Quero ver, eu te quero ver Eu não vou deixar te amar, eu não vou deixar te adorar Eu não vou deixar te adorar, eu não vou deixar te adorar Eu não vou deixar te adorar, eu não vou deixar te adorar Você me pede no céu, a palavra é doido meu Não me diga, eu não vou deixar te adorar Eu não vou deixar te amar, eu não vou deixar te adorar Eu não vou deixar te adorar, eu não vou deixar te adorar Amém.